Música 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 Aoooo Cambada que até sem voz a gente faz vídeo Tamo junto Canal Clandestino Channel Olha nois em mais uma vez Ta foda em A gente O pessoal começa a A trabalhar no que é meu e adoeci A o cara dormir Você vira pra um lado e incomoda Você vira pro outro e incomoda Você dá uma tosse e parece que vai arrebentar dentro de você Dá uma base de Balinha Pra sei lá Nem sei pra que que eu to pegando essas balinhas 6 horas e 22 minutos Temperatura 11 graus lá fora Esse aqui é o melhor lugar que eu gosto de vir Pra dormir né Você já conhece ali já Ainda bem que eu não alago hoje Eu acho que agora o período de alagamento aqui já passou né Abre a porta de alagamento aqui Ainda tem que dar uma lavada na cara ainda né Vou controlar o caminhão junto ai ó Olha o controle que tem que fazer todo dia de manhã Junto com vocês né Olha ali o lugar como é que é Olha o lugar como é que é Aqui é muito show Esse aqui é o tanque do AdBlue Ontem eu enchi ele Tem que colocar mais giz hoje Eu gosto desse barulho Aqui ó Ó O outro é melhor ainda mas Aquele parnel lá ó O flap lá em cima O cara tava mandando um braneiro lá E falou que encostou no 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 galho de uma árvore né Quebrou ele né Aí vamos trocar ele essa semana Vai ser trocado né Que ta quebrado lá É só um pedaço né Só uma parte de cá Aí ele vai trocar Vai de boa ali Tá tudo de boa Tudo de boa É isso ai É aquelas carretas que são novinhas né Zerada 100% 100% não ta não mas Vamos falar que 60% ta Massa A bola da quinta roda Pra lá também Amassa E agora a gente tem que Preencher o Cadê que eu até perdi os negócios O de ontem eu preenchi ele todo E a gente Nós criamos aí uma Tipo uma planilha de trabalho né Da empresa Com o nome e tudo Olha que massa Onde o motorista vai colocando Caso por enquanto ta eu né Quando tiver mais Vai colocar os dados aqui né Tipo a rota que ta fazendo No diesel que ta usando Blá 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 né Com o nome ó Tá bonita Isso aqui é cada nota de De entrega né Depois isso aqui quando chegar Final de semana Aí eu tenho que pegar cada nota dessa daqui Ah Que foi entregue né O serviço concluído né Trabalho concluído Aí a gente faz a faturação E manda pra empresa que passou trabalho pra gente né Aí ele paga a gente Tem que ser feito toda semana né Que ele falou que eu tenho que entregar Até segunda-feira se eu quiser receber na outra sexta né Então Tem trabalho de Não é só o O A correria na rua né Ainda tem aquela A parte de Escritório ainda né Isso aqui é obrigatório A gente tem que fazer todo santo dia né Acho que vocês já viram lá no No outro No vídeo do Volvo né Só que eu preenchia e deixava aqui né Aí era eles que tomavam conta Como agora ninguém toma conta pra mim Só eu que tenho que tomar conta Eu tenho que manter de todos No caso se tiver os 3 caminhões rodando Eu tenho que manter dos 3 Dos 3 caminhões né Porque quando o O inspetor da De transporte for vir Controlar os papéis Que eu tenho da minha empresa Eu tenho que apresentar isso aqui Que o motorista Fez a checagem todos os dias né Se não dá problema Vamos lá Líquidos né De boa Bateria de boa Wheel ties de boa De boa De boa Registration as placas Tá de boa Bodywork tá de boa Isso aqui tá de boa 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 Clique E De boa O procedimento tem que ser feito todos os dias Aí como eu falei Lá quem pegava era o Dave Nesse caso aqui é o que tem que ter ele O rosinha fica no caminhão E o branco vai para o escritório Já coloca aqui Junto com os recibos do diesel e tudo mais Que eles querem controlar toda essa bagulheira Primeiro trabalho eu já coloco aqui logo O que é hoje Baltic Km inicial 337 337 028 Bora lá Agora a gente pode começar o dia A bateria da minha câmera está acabando Esse aqui é o meu lixo Tirando aqui O que eu acho Vamos fazer essa lata aqui Que senão vai pingar aqui dentro Ali dentro tem um latão ali A gente joga fora Coisa que eu não acho difícil O cara fazer um saquinho assim Não é complicado né Lá dentro tem um lixo lá Só pegar e jogar lá Mas aí o que os caras preferem fazer né Olha lá Aí joga ali Olha o tanto aí Tipo não custa nada né Fazer um saquinho aqui Que você já está parado aqui Só pendurar ele ali no retrovisor E jogar fora Aí galera Esse é o começo de dia De um dia De um dos vários É nóis aí Forever Curtiu já sabe né Like pra fortalecer a amizade Não vou nem editar Nem nada Eu vou colocar ele já Do jeito que ele está né Esperar aí Mais uns minutinhos Pra gente começar Esperar aí 15 minutos né E é nóis Beijo na bunda Marigaya Forever Até a próxima Fumó Fumó